Oi, pessoal. Oi, chegaram cedo. O filme só começa daqui a uma hora. Na verdade, nós não vamos ao cinema. Nós viemos aqui para sequestrar você. E o que estão falando? Você se casou e nós não tivemos a chance de fazer uma despedida de solteiro. Então, nós estamos com uma van lá embaixo e vamos levar você para um fim de semana no lugar surpresa. Ah, que isso? Não é bem um sequestro. Onde está a venda? Onde está a puta creta? E a parte que vocês ligam pra mim e pedem o resgate e eu tento manter vocês na linha, mas vocês desligam segundos antes de eu rastrear a ligação e dizer estou ficando velho demais pra ir. Quando nós vamos? Agora mesmo. É, até ele fez a sua mala. Ah, puxa, tudo bem. Você vai mesmo entrar numa van e deixar esses dois levarem você para um local desconhecido pelo fim de semana inteira? Não, só ele não. Você também vai. E como vocês acham que vão me convencer a fazer isso? Me soltem! Isso é ridículo! Por que não vou dar a fita na boca dele? Ele me mordeu, eu já disse!